Música 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 Mãe! Não é uma vaga? Não tem tudo. Não tem tudo. Não tem tudo. Não tem tudo. Então não tem tudo. Não tem tudo aqui. Aham. Vá. Vá aqui. Vá. Não tem tudo. Não tem tudo. Eu vou vir. Você vai vir. Eu não é nem eu ter que fazer. Você não tem que ter lucido. Você vai vir? Você vai vir. Isso é uma coisa. Eu não sei. Nossociação, eu deixo de um novo para a casa. Um pedido que eu venho. Isso é uma espécie de poder. O que é que eu vou fazer, a minha irmã? A minha irmã, eu vou te dar para você. Você se sabe aqui? Eu tenho uma espécie de ter uma espécie de polícia. Amém. 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 Váva, o que é isso? Kumaraswame 5, não é um problema. Não é um problema. Amma, você não tem um problema? É que você me engorda! O meu filho vai me dar certo! Oi, você vai. Você vai. Você vai. Ainda assim. Nanna! Nanna! Vem! Vem! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não.